Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. A nova Previdência chega ao plenário da Câmara, onde terá que passar por duas votações. A expectativa é que o texto principal seja aprovado ainda hoje. Estamos mostrando aí para vocês imagens ao vivo da Câmara dos Deputados. Segundo estimativas da mesa diretora, as votações em dois turnos devem terminar no sábado à tarde. Os líderes aliados acreditam que já tem número suficiente de votos para aprovação em dois turnos. E para reforçar os votos, saiu hoje a exoneração temporária de dois ministros com mandato na Câmara. São eles, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo. Tereza Cristina, da Agricultura e Osmar Terra, da Cidadania, também devem ser liberados. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto. A repórter Luciana Colares de Holanda tem informações sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Oi, Luciana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde para você, boa tarde para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu uma agenda aqui no Palácio do Planalto no início da manhã. E já no fim da manhã, por volta das 10h30, ele foi até o Ministério do Meio Ambiente, que é aqui pertinho na esplanada dos ministérios, onde a bancada da Amazônia estava reunida com o ministro Ricardo Salles. E na saída desse encontro, que também foi bem rápido, ele falou com a imprensa. Vamos ver. O Brasil agora tem um presidente e um governo diferente de muitos que nos antecederam. E não vamos ceder a pressões externas, em especial, de ninguém. Quem dirá daqueles que não tem nada de exame para dar para nós. Nós estamos trabalhando aí para ter a melhor solução possível para os brasileiros, para o Brasil, para o cuidado com o meio ambiente, para o desenvolvimento, enfim, para o cumprimento de todas as pautas que são as pautas do nosso presidente da República. O presidente também falou sobre a reforma da Previdência. E ele está bem otimista quanto à aprovação do texto na Câmara. Vamos ouvir. Segundo informações de vocês mesmos, Rodrigo Maia, é o nosso general dentro da Câmara agora para aprovar, com toda certeza, antes do recesso, os dois turnos dessa nova Previdência. E agora à tarde, o presidente Jair Bolsonaro lança o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. O objetivo é reunir esforços do setor público, do terceiro setor e da iniciativa privada para promover o engajamento das pessoas em ações que transformem a sociedade. Roberto. Tá certo, Luciana. Muito obrigado aí pelas informações. Bom trabalho. E sai hoje o resultado do processo seletivo do FIES e também do PFIES. A lista pode ser acessada no site fies.mec.gov.br. Os pré-selecionados na modalidade PFIES podem procurar a instituição de ensino escolhida para validar as informações prestadas no ato da inscrição. Já na modalidade FIES, o candidato deve complementar a inscrição no período de 10 a 12 de julho. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto